Olá, o Social 1 fala sobre empreendedorismo com Ricardo Bellino. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Como vai? Obrigadíssimo aqui pela oportunidade de compartilhar com vocês as histórias. Ricardo, ele é um evangelizador de realização pessoal. É um termo que ele ouviu esses dias e gostou muito, né? Já se apropriou. E neste sábado, dia 20, às 9, ele participa do Fórum de Jovens Líderes e Alta Performance no Marotel, às 9 horas. No currículo de Ricardo, lá em 86, com 21 anos somente, ele conseguiu convencer John Casablanca e trouxe para o Brasil a agência Elite. Pela Elite, inclusive, foi onde estreou Gisele Bündchen, quando Ricardo Bellini era presidente da agência aqui no Brasil. Anos depois, em 94, ele trouxe para o Brasil, também lá dos Estados Unidos, a camiseta do câncer de mama, da campanha para a prevenção. Anos depois, já nos anos 2000, com o Donald Trump, você convenceu ele a montar o primeiro negócio lá do mega empresário norte-americano fora dos Estados Unidos, que foi um... Um complexo, um desenvolvimento imobiliário de alto luxo, com golfe, com residências de alto padrão. Pois é, com todas essas ideias, a gente quer saber a fórmula. Como é que elas nascem? Como é que surge uma boa ideia? Olha, eu acho que as ideias nascem da observação e da sensibilidade de observar as coisas com uma visão um pouco além do óbvio. Todas as ideias que eu tive, na sua grande maioria, elas estavam impressas numa revista ou num jornal, ou da observação de uma necessidade do mercado. Não tem uma fórmula. Eu acho que as ideias estão dispostas e disponíveis para qualquer pessoa. Eu acho que é a leitura daquelas oportunidades. Seja a leitura propriamente dita de uma notícia ou a leitura na sua percepção de um mercado que carece de algum negócio. Por exemplo, o que aconteceu na época da elite, que foi observar, por exemplo, no rompimento do contrato de uma grande modelo, na época, hoje, uma grande amiga, Luisa Brunet, que sai da Dijon num rompimento, numa relação litigiosa e não havia uma agência que representasse os seus interesses. E ali eu percebi que se aquela modelo, que era considerada a número um do mundo, do Brasil naquele momento, não tinha um agente para representá-la, havia a oportunidade de ter uma agência de modelos. E com o defeito que eu tenho de pensar sempre grande, por que não ser a elite, a maior agência do mundo, a cuidar das modelos mais importantes do Brasil? E assim começou um pouco essa trajetória. Além de pensar fora da caixa, como se fala muito, de pensar fora do óbvio. Por exemplo, tanto no caso da elite, você não falava inglês, nem trabalhava com moda, era um negócio muito novo. Aliás, você tinha 21 anos, era super novo. E também com o Donald, foi o primeiro investimento dele fora dos Estados Unidos. E tem a velha história de que você só tinha 30 minutos para convencê-lo. Três minutos. Três minutos, exatamente, para convencê-lo. Então tem essas dificuldades. É postura? Como é que se trata uma boa ideia com essas dificuldades pela frente? Olha, eu te diria o seguinte, toda ideia, ela nasce com uma enorme probabilidade de fracasso. Seja pela incapacidade do operador da ideia de levá-la a seu termo, porque ele não tem as convicções necessárias, ou a capacidade necessária, ou a perseverança necessária, ou o que você quiser. Então, o que faz a grande diferença, de fato, é a pessoa que está atrás dessa ideia. É você assumir, vamos dizer, o risco de que aquela ideia pode dar certo como ela pode dar errado. Mas eu acho que essa coragem, essa capacidade de acreditar quase que no impossível, essa capacidade de você assumir que você vai aprender no processo, errando inclusive, é o que faz você ganhar a capacidade de acreditar que você pode enfrentar um John Casablanca sem ter nenhuma experiência e mesmo assim não se sentir menos capaz, menos importante e poder discutir uma possibilidade, uma oportunidade de igual para igual, como, por exemplo, com o Donald Trump, qualquer outro personagem que possa ter feito parte ou faça parte do meu enredo, dos meus projetos, das histórias que eu tenho desenvolvido ao longo desses anos. Entendi. Agora, esse termo, evangelizador da realização pessoal, é muito interessante. E a gente faz um aponte com... Hoje se fala muito em empreendedorismo, se fala muito em valorização do talento, em ter ideias inovadoras. Como é o seu trabalho nesse sentido? Ser evangelizador mesmo, você ajuda a descobrir os talentos sobressaírem, como trabalhá-los? Olha, o que eu te diria é o seguinte, episodicamente eu vinha desenvolvendo atividades, seja na área de palestras e conferências, a convite de organizações educacionais no Brasil ou fora do Brasil, escrevendo artigos, escrevendo livros. Isso foi, vamos chamar, compondo um pouco a minha biografia. Por conta de todas essas histórias um pouco fora da caixa, essas histórias que pareciam uma grande loucura, quase uma grande mentira, que tinha tudo para dar errado e a grande maioria dos meus amigos, dos meus parentes, tentaram me demover muitas vezes a não continuar. e eu acho que o que acabou acontecendo, quando eu tenho essa oportunidade de compartilhar um pouco dessas histórias, que podem parecer grandes feitos ou extraordinários, mas de fato são observações muito simples. Agora, com uma coragem, uma paixão, uma determinação e uma perseverança muito grande. E o que eu percebo quando eu faço esses encontros, ou quando eu tenho a oportunidade de participar principalmente com um jovem que está ansioso e ávido por oportunidade, por encontrar o seu caminho, a sua vocação, eu percebo que esse meu estilo de fazer os meus projetos, ele acaba de alguma maneira inspirando, sensibilizando aquelas pessoas a resgatar uma das capacidades mais importantes do ser humano, que é o sonho, acreditar que ele pode sim sonhar, que ele pode voar, sonhar grande e se ele cair, ele vai entender que aquilo não é o fim, aquilo pode ser parte do processo da caminhada dele, de construir a sua capacidade de empreender. Certo, agora todo mundo tem sonho, mas a coisa do empreender, me parece às vezes que é uma habilidade, é uma habilidade, todo mundo pode ser empreendedor ou não, ou o que é necessário. Olha, o que eu te diria é o seguinte, primeiro tem uma questão que tem que ser colocada assim no início, as pessoas confundem empreendedor com montador de negócio. Você pode ser empreendedor num ambiente corporativo, você pode atuar na sua companhia como sócio, tendo as responsabilidades de um acionista, de um sócio, mesmo não sendo. Certo. Essas pessoas com certeza são aquelas que constroem uma carreira de sucesso numa companhia, numa companhia no mundo corporativo e asseguram a sua estabilidade. Não existe nada que possa assegurar a sua estabilidade que não seja resultado. E resultado vem de comprometimento que você tem com o seu projeto, seja seu próprio ou de um terceiro que está pagando o seu salário no final do mês. Então, existe uma diferença do empreendedor, o intraempreendedor, que é empreendedor num ambiente de trabalho, e o empreendedor que desenvolve um projeto novo, um startup, um negócio do zero, que faz o seu business plan e que constrói um projeto, um produto, um serviço, seja lá o que for. A questão do talento, ela existe, óbvio, as pessoas têm determinados talentos. Tem gente que nasceu com talento para cantar, outros para os esportes. E eu acho que existem pessoas que têm um talento para determinadas questões relacionadas principalmente ao relacionamento intrapressual. Porque um empreendedor não faz nada sozinho. Ele precisa evangelizar, sim, os seus parceiros, colaboradores, para que essas pessoas realmente se comprometam com aquele projeto, com aquela visão. Então, vamos pegar um exemplo, você acha que seria possível que Steve Jobs pudesse construir um império que construiu sozinho? Sozinho. Impossível. Mas ele era um evangelizador. Ele era um homem com uma enorme visão, paixão, determinação, carisma, e ele conseguia reunir em torno dele dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas no final. Pessoas que aspiracionavam a sua marca no produto final, então fazem fila para comprar o seu produto e outras que fazem parte da construção do teu negócio. Então, eu acho que sim, talento existe. Eu acho que você pode potencializar capacidade? Sim, pode. Se você tiver essa capacidade de enxergar e se desprender e aceitar que você tem que olhar as coisas sob uma ótica diferente e não olhar sobre aquela ótica quadrada de dentro da casa. Que já está posto. Que já está posto. Exatamente.